A CIDADE NO BRASIL Eu sou menor de idade ainda, mas... Ah, desgrama! A cueca, demônio! Porra, meu pivete! O boi ali é teu, né? Quer lá nadar pra pegar, não? Não sabe nada aí, velho! Valeu! É nóis, meu pivete! Doido! Aí, ó! Eu falei! Eu falei! Essa bermuda não foi boa! Ela raga! Vou esperar agora a capião descer aqui! A capião vai descer tudo de roupa, moço! Como? O que é senhor? Tá com essa ideia de roupa! Demora de capião, moço! Bora, capião! Olha lá! Uhul! 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 Me sai da boca! Não precisa ser doido espetá doido! Olha o boné dele nem moia! Olha lá! Olha lá! É de isopor! É de isopor o boné! É prova d'água, moço! Você tá doido? Minha mochila não, doido! Minha mochila não, moço! Meu celular tá aí! Foi calmo, meu Deus! Vai moiar não, você acha? Se moiar, você vai apagar, viu, doido! Calma, filho! Moço! Você não me mata de coração, não, moço! Vou cobrar pela bolsa! Tá doido! Não! Eu não mandei a bolsa descer! Vai ficar no prejuízo agora! Bora, capião! Ei! Vou subir, pera! Capião, qual foi a sensação de descer na Tiloreza? Sensação? Sensação que parece que eu tava descendo foi do céu! Ei, meu Deus! Um anjo descendo! Olha, galera! Que anjo não descendo do céu! E você, Lu! Nossa amiga ali do Grau, viu? Quem bota bom é ele! E a esposa dele ali também! Diana, que fugiu da gente! Que fugiu da gente! Na próxima, a PRF vai pegar ela que ela vai vir! Vai botar multa com força na moto! Na próxima não escapa não! Na próxima não escapa não! Já lembrando bem, viu galera! Já se inscreve aí! Você viu aí! Um desafio vinho aí da Tiloreza! Vamos falar, moço! Hoje foi só maravilha! Hoje foi só maravilha! Já andei de Tiloreza! Eu já... Já comi carne frita bovinas! Agora eu vou andar de... De negócio agora! 60 reais! Ei, ei! Não maltrata o cara não, véi! Não maltrata o cara não! Bora, bora, bora! Agora nós... Nós vamos andar de negócio agora! Olha lá! Andar de negócio! Bora, Levi! Bora, Levi! Ih! Quem que vai vim desse? Vai, toma! Felicidade, olha lá! Eu nunca andei por riba d'água! Por riba d'água! Primeira vez! Galera, estou aqui andando por riba d'água outra vez! E aqui é bacana, olha! Só no molejo do volante aqui, olha! Aí você pedala aqui, você vai para frente! Aí você pedala assim de ré! Você vai para trás outra vez! Pera aí que eu vou buscar vocês, meus amigos! Vou buscar vocês! Vou salvar vocês! Galera, olha! Lembrando bem, já se inscreve aí! Nos assiste aí! Deixa o like! Graças a Deus aí! Graças a vocês chegamos mais de 300 mil! Vamos que vamos! A galera ali, olha! E eu só aqui de navio! Olha o Titanic! Moço! Que trem maneiro é esse, moço! Que trem bacana é esse! Quer vender? Quer vender? Eu tenho lá uma porca-prinha lá! Se você quiser fazer rolo! Ali tem uma corda que não pode atravessar para o outro lado não, galera! Mas eu queria ir para lá! Por que que o proibido é mais gostoso? Não pode ir para lá! E eu doido para ir! Vem! É, Diana! Tá gostando, Diana? É, Diana! Tá gostando, Diana? Ai, que delícia! É bom que o cara aqui já queimou umas... O cara já queimou umas 50 calorias já! Vamos lá! Ei! Vida boa! Galera, olha! Pode vir na pratinha aqui! Que vocês vão amar! Vão gostar! De vir aqui na pratinha! Hoje estamos gravando aí a resenha aqui na pratinha! Espero que vocês gostem! Olha o tamanho do peixe! Olha o tamanho do peixe! Vou levar para fritar, olha! He-he! Moço! Como é que pode, Diana? Bora! Pegar uma corrida? Dali! Da linha! Moço! Como é que pode, Diana? Moço! Esse trem é bacana, mano! Como é que eu nunca pensei nisso, mano? Juntar um monte de saco de garrafa e fazer isso? Segura o... Vai, viu, Diana? Não ultrapassar aí! Não pode, não! Vai! Passar daí, não! Vai! Ei! Vem ali! Vou para lá para você ver que tem uma cateleirinha ali, olha! É mesmo? Se não, tem que chegar lá e voltar! Não vai para lá! Vai! Tem umas grutas lá, olha! Olha, vamos lá. Vem ali... Vem aqui! Vem ali! Que que Vera mudou dar? Vem ali! Beleza! Tarde! Tarde! Quero que as grutas vai até ficar trasfácil! Dansão do mesmo que as regula. Vem ali! Mas DeusAt liquidas vaihea!